Música Olá, hoje é quarta-feira, 18 de setembro. A Câmara Legislativa aprovou ontem mudanças na lei de regularização de terras públicas rurais do DF. As alterações visam regularizar áreas atualmente ocupadas que não haviam sido transformadas em assentamentos na época da edição da lei. Com isso, os atuais ocupantes poderão regularizar as ocupações. A medida foi criticada por parlamentares da oposição. Eles entendem que as famílias que vivem nessas terras já seriam beneficiadas por programas da reforma agrária e agora não terão condições de pagar pelas áreas, o que favorecerá a especulação. Também ontem, os distritais aprovaram mudanças na lei de diretrizes orçamentárias deste ano para possibilitar a reestruturação da carreira do Hemocentro. A medida ainda não garante a reestruturação. Para que ela aconteça de fato, o GDF precisa enviar à Câmara Legislativa um projeto específico sobre o tema. O plenário também aprovou ontem projeto de lei para regularizar a situação do reajuste salarial dos deputados distritais. O aumento já havia sido aprovado por decreto legislativo em 2022 e vinha sendo pago desde então. Porém, os distritais optaram pela alteração para se adequar a um entendimento do STF, que avaliou que reajuste do tipo precisam ser tratados por projetos de lei. E os incêndios que assolam o Distrito Federal voltaram a pautar debates no plenário. Enquanto os deputados da oposição cobraram ações mais firmes por parte do GDF, parlamentares da base governista enalteceram o trabalho dos bombeiros na contenção das chamas. O tema também mobilizou os distritais durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Os parlamentares lamentaram a situação enfrentada pela capital federal e cobraram mais fiscalização contra os incêndios criminosos. A questão das queimadas também foi o foco da reunião da Frente Parlamentar de Prevenção aos Extremos Climáticos, ocorrida ontem à noite. O encontro reuniu especialistas para debater propostas eficazes de enfrentamento aos incêndios florestais. E a agenda de trabalhos desta quarta-feira começou às nove da manhã, com a audiência pública do deputado Eduardo Pedrosa, para tratar dos desafios e das relações dos servidores públicos autistas no ambiente de trabalho. Às dez da manhã, houve reunião ordinária da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. A agenda recomeça às duas da tarde, com reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Às três da tarde, os deputados se reúnem no plenário da CLDF para a sessão ordinária. E a agenda se completa às sete da noite, com duas audiências públicas. A primeira será comandada pelo deputado Max Maciel e vai tratar do plano de adaptação à emergência climática do Distrito Federal. A segunda irá discutir o plano de uso e ocupação do Eixão do Lazer, uma iniciativa do deputado Ricardo Valle. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Uma ótima quarta-feira para você! E a segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital.